Na primeira fase eu queria vazar, tava tentando improvisar Nego tentando badagar e eu tentando só batalhar Ninguém queria respeitar, só que cê já pensou, cê já parou Cê raciocinou-se eu que não respeitasse quanto que foi que rolou Muitas das vezes prefiro ficar em casa, nego diz que hip hop é foda e hip hop atrasa Vários moleque que eu conheço que nem bebia, nem fumava e mesmo assim tava na correria Só que hoje em dia esses moleque rima, bebe ao mesmo tempo, mata a família Fico triste, vejo o nego dizendo que o rap salvou Só que eu também vi quantos que o rap matou, graças a Deus que no meu caso o rap não veio Vai me matar, vem fazer um recheio, tava tentando rimar esse ano é de eleição Muito cuidado onde cê aponta o dedo e coloca sua mão Muito cuidado na roda que você cola, muitas das vezes a preocupação é com a bola Do beck, não com o rap que o mano tá passando, muito menos com a track que a gente já tá gravando O povo todo apoia, fala que vai tá junto, pede pra divulgar que some igual um vulto Eu tava mesmo tentando vindo rimar, só que aí eu desanimo da vontade de nem colar Ficar no cerradão rimando só pra natureza que com certeza essa daí que é minha riqueza E o povo dividido entre Lula e Bolsonaro e eu penso, brasileiro é burro pra caralho Como é que pode? Eu fico até pensando, porque que meus amiguinhos tão se atacando Quem quer que o Lula realmente fique livre? Pede a liberdade pros irmãozinho lá do crime PJL pra geral que roubou bem menos, que matou bem menos Foi só pelos venenos, foi só pela comida, não foi pela curtida Não foi pela foto que o povo quer tirar lá na vida E você sabe Lula tava no triplex, curtindo e cheio de grana No curso tinha um Rolex, ai gente, tava mais difícil né não E o meio dia comendo a marmitex e os cana colado na sola igual durex Eu mesmo assim pensando, entendi a crioulo lá no Grajaú X Só que eu sou tipo de rex, salve pros irmãozinho que eu conheci no Acre Sabe Rayuton, tamo junto, vamo colar Goiânia, você sabe também já, posso coligar Já de novo mundo, JH, deixa eu te falar Qualquer hora dessa a gente vai se encontrar Os prédios já são pequenos, é fácil de invadir Mas deixa isso pra lá, não posso falar no meu filho Senão o povo vai dizer que é apologia Não tô apoiando o crime, só narro meu dia a dia Não sou a favor do crime, nem da patifaria Só que nem tudo são flores nessa periferia